TV Mers! Primeiro vídeo de Páscoa de 2019! Que delícia, que alegria, que felicidade! Pra começar com o pé direito, eu vou fazer uma receita que eu já queria fazer há muito tempo, que é um ovo de Páscoa de bis. E pasmem, bis caseiro, que eu vou ensinar pra vocês agora. Então são dois processos. Apesar de parecer complicado, é muito simples. A gente começa primeiro fazendo o bis caseiro. E pra isso você vai precisar de folhinhas de wafer. É wafer, eu aceitei? Wafer, não é wafer. Eu sei que a gente sempre fala errado, todo mundo fala, Ju, não é wafer, é wafer. Então, wafer, a gente vai fazer o nosso bis com essa coisinha aqui fofa. Então, basicamente, o bis que eu vou reproduzir aqui pra vocês tem camadas de wafer e ganache. A gente vai intercalando até o final, depois banha no chocolate do tamaninho de um bis. Então a gente começa primeiro com a ganache. Então pra vocês, a ganache é muito fácil. Eu vou fazer no micro-ondas, mas você pode super fazer em banho-maria também. Pra isso, então, a gente vai colocar o chocolate junto com o creme de leite em um bowl e vai levar pro micro-ondas por mais ou menos um minuto ou de um em um minuto até derreter e formar uma ganache linda. Ganache pronta e wafer na mão. Agora a gente vai montar o nosso bis. E a ordem é wafer, ganache e até a última camada de wafer. E aí, freezer por mais ou menos meia hora só pra firmar bem. O bis tá no freezer. Agora a gente parte pra nossa casca do ovo e que também vai ser a cobertura do bis. E pra isso, pra ficar perfeito sua casquinha, pra fazer cleque maravilhoso, pra não ficar derretendo na sua mão, a gente vai temperar o chocolate. E eu vou te ensinar uma técnica que eu sempre uso, que é a técnica do 1 terço, 2 terços. Nessa técnica, a gente precisa primeiro derreter 2 terços do valor total do chocolate, por isso que eu já separo. A gente derrete e depois de derretido, a gente adiciona 1 terço do chocolate, que também já está separado. Dessa forma, quando a gente adiciona esse 1 terço não derretido, a temperatura vai abaixar. E aí acontece a mágica da temperagem. Chocolate já abaixou bem a temperatura. Eu gosto muito dessa técnica de temperagem, porque eu acho que não suja muita coisa. Existem outras técnicas, por exemplo, mármore, que você consegue também abaixar essa temperatura no mármore. Mas eu acho essa técnica maravilhosa, infalível. E agora que o chocolate está pronto, a gente vai colocar na forma de ovo de páscoa. É só seguir as instruções, então é só colocar o chocolate até essa linha que eles colocam aqui, o silicone, a outra parte por cima e freezer. Quando o ovo está no freezer, a gente tem que esperar até ele descolar da parte de cima do plástico. Agora a gente vai tirar essas rebarbas que ficaram aqui, essas sobras, e depois a gente vai cortar em quadradinhos, porque o ovo bis, ele tem quadradinhos de bis e não o bis enorme. Se você quiser, você pode fazer também o bis no tamanho real, mas a gente aqui vai fazer quadradinhos. Estamos aguardando todos os preparos ficarem prontos. E antes da gente finalizar aquele momento de pergunta do TPM, a nossa série de páscoa está começando hoje. Esse é o primeiro vídeo no canal dessa série maravilhosa. E eu quero saber o que vocês esperam ver aqui no TPM. Quais ovos, bolos, alguma sobremesa diferente que vocês estão acostumados a comer na páscoa, dicas para esses ovos ficarem maravilhosos e para vocês arrasarem nas vendas. Comentem aqui embaixo. E aí depois de comentar aquele combo maravilhoso e perfeito que a gente ama de vocês, que é dar o like, se inscrever, ativar o sininho, porque essa nossa série de páscoa está fenomenal. E sexta-feira tem uma novidade bombástica neste canal. Então se eu fosse você, inscrevia, ativava esse sininho e não ia perder nada. E agora para finalizar o nosso ovo é muito fácil. A gente vai pegar os quadradinhos de bis, vai passar um pouquinho de chocolate no bumbum dele e vai posicionar exatamente onde você quer que o seu bis esteja. Depois é só colocar uma super camada de chocolate, tirar o excesso e esperar secar. Agora é só comer bastante e que venha a melhor época do ano. No, eu amo Páscoa!